Foi divulgada a videomensagem do Papa Francisco com as intenções de oração para o mês de março. A mensagem deste mês é dirigida a todos aqueles que foram vítimas de abuso. O pontífice ressalta que diante dos abusos não basta pedir perdão. Sobre esse tema tão importante e tão grave tratado pelo Santo Padre, nós vamos conversar agora ao vivo com a doutora Eliana de Carli, que é médica pediatra e coordenadora do núcleo Lux Mundi, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Doutora Eliana, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Como é que a senhora avalia essa situação dos abusos no Brasil diante dessa questão que o Papa pediu a todo mundo? Então, o Papa, na realidade, tem falado muito mais a Miúde desde 2019, quando ele lançou o moto próprio Voz Estes Lux Mundi, né? E ali nesse moto próprio, ele pede à igreja, de modo geral, que crie mecanismos para acolher as vítimas e para trabalhar com prevenção. Então, esta oração que ele apresentou ontem para a Igreja do Mundo, aí em âmbito universal, é uma oração que fala muito sobre exatamente a acolhida da vítima, né? Ele diz, não basta pedir perdão para as vítimas, né? Não basta pedir perdão, precisa enxergar sua dor, os danos psicológicos que estes abusos, que essas violências causam e dar respostas, respostas concretas para reparar o que sofreram e para prevenir. Então, eu avalio este pedido do Papa como um reforço para nós, como igreja, para que nós possamos dar essa resposta concreta, de fato, ao ambiente eclesial, às vítimas e a todas as pessoas que frequentam o ambiente eclesial. A senhora falou acolher e prevenir. Prevenir de que forma? Então, prevenir tendo uma metodologia, tendo normas de conduta, tendo uma política de proteção. E o núcleo Lux Mundi, quando nasceu lá em dezembro de 2020, ele nasceu com esse escopo, né? Ele nasceu, então, fruto de um projeto da Conferência dos Religiosos do Brasil em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para ajudar a igreja a concretizar o que estava no documento, no modo próprio, que é estabelecer sistemas estáveis, facilmente acessíveis ao público para acolher as vítimas e para trabalhar com a prevenção. A prevenção, trabalhada de forma harmônica, por meio de uma política de proteção que tenha normas de conduta para serem executadas nos ambientes eclesiais, no ambiente eclesial. Nós acreditamos que, e pela experiência desses dois anos trabalhando neste projeto, que a prevenção se faz conversando, que a prevenção se faz falando do tema, que a prevenção se faz tirando esse tema da escuridão, do silêncio e trabalhando em conjunto com a sociedade civil, que tem um trabalho muito grande em rede, né? A Rede de Proteção da Criança e do Adolescente no Brasil trabalha muito bem. E nós, como igreja, estamos imbuídos em trabalhar desta forma, na prevenção e com a sociedade. Tá certo. Doutora, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.